O que é que tá? Acho que é muito coxo. Muito coxo? Vou fazer saladinha de bifum, tá? Ah, é? Bifum? Bom demais. Bora achar o bifum dessa casa. Onde que tá, bifum? O que? Bifum. Ah, tá. Vamos ver, gente. Vou fazer uma saladinha de bifum hoje. Isso aqui é bifum. Será que é a mesma coisa? Aqui tá amarelo. Será que é isso mesmo? Tadam! Ó, macarrãozinho de bifum. Tem uma macarrãozinho de arroz. Aí a gente faz com cani, ovo, omelete. E pepino. Tudo o que há de bom. O que que tem? Tem aquela quantia. Sim. Esse aqui, gente, é assim, ó. Água fervendo. A gente coloca. Aí deixa dois minutos. Depois de dois minutos tem que dar uns... Falou com tudo, hein? Não? É muito. Não. É? É. Ah, tá. Aí, gente, coloca já e faz um choque térmico com água fria. Mas será que é muito isso aqui? É? Ó, daí eu coloquei aqui, ó, quatro ovos batidos com sal. E a gente vai fazer omelete fininho pra fazer, pra cortar. Como é que chama, Bátia? O quê? Esse tipo de corte? De omelete fininho? Você falou o nome. Rossoco. Rossoco? Hum. Igual vela, rossoco? Ussoco. Ussoco, o quê? O quê? Ussoco. Ussoco é o quê? Olha, pensei que tinha apertado a sua mão. Ussoco? Hum. O quê que é o suco? Fininho. Ai, ai. Acho que aquele já tá bom, né? Acho que já. Pode desligar? Não. Deixa aqui mesmo, né? Hum, deixa. Vai comer, se dá, Bátia. Ó, já tá quase fervendo. Coloca quanto, então? Hum? Não é pra fazer... Como é que chama? Não é pra fazer... Como é que chama mesmo, que lá? Harusame. Não é pra fazer harusame. Eu vou fazer salada. Então, é muito, né? Metade? Metade, acho que tá bom, não. Coloca tamago também, né? E cani e pepino. Cani e tamão. Ah, pepino? Hum. Ah, é? Ou não? Coloca, então. Então, corta a metade, Bátia. Será que dá? Tá amarrado ou não dá, né? Será que só a metade? Acho que dá. Então vai. Será? Será que... Coloca... Coloca... Acho que tá bom. Acho que sim. Ou quer fazer tudo, daí faz metade harusame e metade salada. Não, 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 não. Daí um minuto, hein, gente, ó. É. Olha. Tem que colocar. O quê? Olha, tá em cima da água. Não não tá. Não não tá. Não tá. Não, não tá. Ele tá pra baixo já. É um minuto, um minuto e meio. Dois minutos. Quanto tempo o Bátia deixa? Adeus dará? Ah, tá 27, hein, gente. Depois choque-terro. Ixi, tô pisando em cima do raiosame. Acho que só no mamá, Bátia. Deixa assim. Moe, moe. Tamago. Ah, ó, pense aqui. Que gato e touca. Ainda, né? O quê? Não vai chegar? Não, ainda não. Dois minutos, disse aqui. Dois minutos? Dois minutos. Um. E óleo. Qual é? Vai usar esse óleo? Pode usar. Mas esse é... Hã? É coisa fina. É? Não. Mas esse é pra usar. Senão sempre e nunca uso. Sempre e nunca. Mais 20 segundos. Será, gente? Acho que já tá bom, né? 27 e 25. Tá, 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 tá. Já vou pegar o escorredor. Ó, gente. Eu já tirei, mas ó, ficou muito pouco, parece. Isso aqui, ó. Em uma mãozada, o pessoal já come tudo. Não tem sal. Choganai fazer o quê, né? Choganai? O que que é choganai, Bátia? Não tem sal. Não tem sal? Choganai. Ou não tem choga. Choga, gengibre? Não. Chô. E choga? Chô é sal. E choga? Choga é gengibre. Choganai. E como é que é falar a expressão fazer o quê? Como é que fala a expressão fazer o quê? Fazer o quê? É. Choganai. Não é? Bom, eu vou colocar o resto das coisas, gente, e aí a gente vê. Qualquer coisa a gente bota mais, ó. Penizinho congelado. Vou ralar pepino. Ó, gente, eu dei uma cortadinha no macarrão, tá? De bifum. É bom cortar, porque eu acho que senão fica muito macarrãozudo. Eu já cortei o cani todo congelado mesmo, porque depois ele vai se soltando. E aí, ó, aqui, a Patiã tá colocando os omeletinhos e a gente vai picar. Tem que esperar esfriar, hein? Não coloca um em cima do outro, o quê? Daí não esfria. Não, já vou cortando daí, se vai rápido, né? Cadê? Olha. Olha, esse que dá de ovo. Não, não, esse que ficou. Que coisa bonita. Vou colocar ainda umas algas. Chama o wakame, esse daqui. E vou colocar assim mesmo, porque acho que ele já vai sugando essa água que vai saindo do... do congelamento aqui do... Sabe? Né, Rati? Do congelamento aqui do... Como é que chama esse negócio mesmo? Esqueci o nome agora. Ah, é. Do canicama. Acabou, Bá? Ó. Tadã! Bá já tá encasquetada com o rapo mexe. Não, deixa tudo aí, Bá. Quando eu chegar, tira tudo. Ah, é? Uhum. Aí, gente, ó como é que ficou. No fim, não era muito mesmo. Quer dizer, era muito sim, se fizesse tudo. Porque, ó, eu coloquei o pepino ralado, a alga, ovo e canicama. Aí agora eu vou temperar. Aí, gente, eu vou temperar com gergelim, limão, shoyu, um pouquinho de shoyu. Vou colocar óleo de gergelim. E azeite. Aí vocês temperam com o que vocês gostarem mais, sabe? Não tem regra. Tem salada. Salada, tipo salada. E depois eu vou misturar tudo. Daí vai ficar bonito. Ó, gente, aí depois de misturar fica assim, ó. Tá meio escurinho porque eu coloquei shoyu, coloquei sal, óleo de gergelim, coloquei dinamoto, coloquei limão. Mas foi bem assim, é bem de gosto mesmo. Você vai experimentando e vai colocando, sabe? Né, Rati? O que você acha? Quer experimentar? Pera aí. É. Ah, não dá pra saber ainda, né? É bom. Né? É bom. Ficou bom. Só cortei demais aqui. Meu Deus do nada, eu vi que ele tá nadando. Titico, vem! Titico! Meu Deus, meu Deus! Titico! 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 Eu lembro que ele tava nadando já. Não acreditei. Não acreditei, não acreditei. Ele tá muito aventureiro hoje. E não tem perigo, tá, gente? Que tem peixe, sim, mas cobra, se for ver, fica na... Fica nas... Ó, ó! Gente, eu fiquei chocada. Ai, meu Deus do céu. Titico, vem! Chocada, né, Pote? A Gaia é louca. Nossa, ele nadou pra valer. E eu tava pensando em dar banho nele, porque ele tá cheirando carniça, né, hoje. Eita, chegou aí pra botar a ordem no pedaço. A Gaia é louca mesmo, ó. O vermelho fogo tem que tá em dia. Do nada, gente. Por que será que ele nadou e agora ele tá de boa? Ele nadou sozinho. Tipo, não tinha ninguém empurrando. Ele nada. Muito bom! Eu sei que você sabe nadar. Bem titiquinho desse jeito. Olha como ele gosta. Olha como ele gosta. Ele gosta de nadar, meu Deus. Olha como ele gosta. Olha como ele gosta. Você gosta de nadar? Olha como ele gosta. Tico, vem pra cá Tico Oh, meu Deus Cuidado Togginho, sai da frente, homem Ele quer chegar na borda Você tá impedindo Tico, vai se afundar, hein, menina Senão eu tenho que pular na água, Jesus Ele quer mesmo é nadar Olha os dois aqui Vocês não gostam de água não, é rádio Nossa, tá cheio de mosquito hoje Olha as formigas trabalhadoras Já ouvi falar que as formigas Elas aguentam não sei tantas Quantas vezes O peso delas O peso doas agora são cinco para as duas é o plástico do sorvete mas tem outra tampa? tem né esse é ela que trouxe? foi, foi a Mari e o Leonardo que trouxeram Mari? Mari pode ficar ai? não, de vez em quando eu tenho que misturar Nardo? Nardo, o nome é Nardo mesmo? é, é, dois pé, pensi que era Leonardo ou alguma coisa será que é Leonardo? acho que é, né? não, eu acho que é Nardo mesmo será? tem nome, Elvin? tem vai tá rápido até né? é gente, a gente tá fazendo mais anko porque a Bátia queria anko branco e da última vez a gente fez anko com casca, ela queria sem casca agora, pra ficar bem bonitinho, olha que mande vai clarear não vai? não vai clarear não eu coloquei lá no anúncio já, que era anko claro, melhor pôr tinta ai quer que eu coloque a proteção? do que? garrafa? não, não, não precisa não gente, a gente, a gente revisou, 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 revisou e agora reduziu bem, só que o anko ficou escuro que feijão que era esse que nós usou? não é carioca né? não é carioca, acho que é quer trocar um pouco? vamos trocar um pouco? não trocar um pouco? não solta então Bátia tá comendo a minha perna não dói não? não dói não? não dói? não não dói sua perna pra botar aqui na minha? não, não, meu não dói nossa, o pote tava aqui embaixo da cama ele tá cada vez mais inteligente é eu sabia pode esticar a perna pode esticar? estica nossa, hoje a gente fez bastante coisa né? ontem, essa noite o Bátia tava sonhando, você lembra? eu tava sonhando, eu não sento o que? você lembra que eu vim aqui Bátia, tava meio frio né? eu vi sim não, aí Bátia tava meio descoberta é aí eu fui puxar o cobertor da Bátia pra cobrir você e aí você segurou e aí depois você acordou e falou assim tá frio? alguém tá querendo tirar o meu cobertor e eu falei, não Bátia, eu quero cobrir e depois você falou que tava sonhando com o que mesmo? ah, que você tava no bambuzal cortando o broto e diz que o seu rachava e aí o japonesado diz que veio com serrote e o deles não rachava ah, é mesmo? lembra? é aquele bambu grosso moço? é trouxe serrote e tava fonte mas quase toda noite eu sonho, não? você não sonha? às vezes eu sonho mas acho que na maioria das vezes eu não lembro a Bátia também a Bátia também a Bátia só lembra porque eu pergunto na hora assim e diz que eu tô caindo do barranco daí eu pulo isso aí falavam quando eu era pequena quando a gente sonhava que tava caindo em algum lugar e acordava no susto diz que era porque a pessoa ia crescer mais é? hum Bátia acho que ele acabou de comer hein ok e aí o